Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite. A força de um polivitamínico completo. Vamos falar de coisa boa? Vamos! Ale! Boa noite, Siqueira. Tudo bom? Boa noite, meninos. Tudo certo? MM Importadora. Isso mesmo. Hoje eu vim falar da importadora MM, gente. Que tem a maior variedade de produtos pra teu comércio, pra tua casa. E hoje eu trouxe ofertas especiais e imbatíveis que vocês já encontram por lá. O nosso incenso trouxe pra ti mais uma vez, gente. Porque você que tem comércio precisa comprar pra revender. É um sucesso. Tá saindo R$4,50. Olha. E a partir de 10 unidades você leva ele por R$4,00. Esse ele é maconha, né? Olha, olha, olha. Quanto? Ele tá saindo R$4,50. A partir de 10 unidades ele sai por R$4,00. A caixinha. Pra quem tem que ter e ver, né? Não é? Tá ótimo, inclusive. Outra oferta. Canela de velho, se queira, por apenas R$4,00 também. Canela de velho. Isso. Esse é o verdadeiro. Essa é a verdadeira, a original que vocês só encontram lá na importadora MM. Quebrou pagou tudo. Quebrou pagou. O cabide também por R$4,00 que vocês já encontram por lá. Nunca é demais numa casa, né? Nunca é demais você ter um cabide. Sempre tem aquela roupa que tá precisando. O pacote de cotonete, se queira, por apenas R$13,00. R$13,00. Tá muito barato, não tá? Tá muito barato. Senhoras e senhores, nunca mais você vai ver cera na sua casa. Nem no chão, né? Aqui, ó. Veja. Nunca mais. Ó, quem é que... Dá pra ganhar dinheiro se você vender unidades. Não é? É. Temos um multiprocessador de temperos, se queira, que tá tendo por R$4,50. Ai. Multiprocessador de temperos por menos R$4,50. Eu quero ver. Não, esse eu pago pra ver. Olha, peraí. É pra botar... Quem inventa é o sal do mato. É, é. É o mato. É o mato que viaja e traz essas coisas. Ele é o multiprocessador... Multiprocessador de temperos, ó. É, não. É. Você pode estravar de bagação, ó. Ei, olha. Isso é destravador de maconha. Olha, ele sabe. É, isso aqui, pô, botar maconha dentro, não é? Não é? Vamos. Olha. É mesmo. R$4,50, já aproveita. E... Vem cá. Olha, não, olha. E também serve como pente, olha. Isso. Não é, olha. Olha. Minha gente. E aí temos várias opções de flores. R$4,50. 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 É o quê? Olha, mas... O cabra que inventou isso. Ele tava sem ter o que fazer mesmo, né? Eu vou moer o tempero. O tempero não vem moído. Alho. É ideal pra alho. Ah, é o alho. Isso. Entendeu? É o brilho da jamada. Ah, é pra não ter contato com o dedo, o alho, é? Isso. Tá bom. Quanto essa maravilha da ciência? R$4,50, se quer. Ué? Maravilha da ciência. Temos as lâmpadas também por apenas R$3. De LED, tá, gente? Ela baixou o preço, viu? Agora ela tá saindo por R$3 na loja, então já corre pra aproveitar a oferta. Com uma lâmpada dessa, você acende uma quadra, você ilumina uma quadra. Isso aí. É muito boa. É LED, né? Temos a tinta spray, viu, por apenas R$12. Ah, menino, outra cor. A copa tá chegando, ó, verde e amarelo já. Não, você é o meu peito. Eita. Por apenas R$12 apenas. Ô, meu. Tá ligado. Não, tem nada a ver com pressão, não. Ei, ei. Tem nada a ver com pressão, não. Não, pô, tudo bem. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou botar um amarelinho. Não, o verde. Vem cá, Pepeu Gomes. Peraí, rapaz. Vem cá. Vem cá. Vai, vem cá. Vem cá. O delegado. Me libera. Você tá o quê? Dodói. Tá dodói, é? Isso aqui tá mais. Isso aqui tá mais. Vem cá. Vem cá. Vem ali. Vem. Isso aqui tira rapidinho. Vem cá. Vem cá. Vodô, eu vou aí. Vodô, eu vou aí. Eu já fui, você não vai. Vai. É tinta de cabelo, gente. Olha, olha pra lá. Olha pra frente. Olha pra frente. Olha. Você vai chorar, hein? Vai chorar. Não, não vai chorar, não. Pronto. Assim, já que esse ano tem copa. Tem copa. Pronto, olha. Fique quieto. Olha, olha. Olha aí. Aê. Olha aí. Ficou legal. Eu sou brasileiro. Vai. Du, Vodô. 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 O outro lado, Vodô. Vem cá. Vou fazer pra ficar legal. Pra ficar legal. O outro lado. Ei, mas vai a copa, né? A copa. Lembre-se da copa. Não é a copa. Vai, o outro lado. Aqui, olha. Aê. Ei. É o jumento nunca mais. Vem cá, jumento. Vem cá, jumento. Vai falando o endereço aí da M&M. Temos ainda muitas ofertas, Siqueira. Vai falar aí, tem ou é? As bonequinhas pra agora, pro tempo de festa junina, que tem pescaria, Siqueira, por R$3,75. Ô, gente. Os brinquedos anti-stress também, que é o menor preço de uma ná. Gente, olha. Ele tá vendo que tava. Eu sei que era o Arras. Eles são minutos, eu disse. Brinquedos anti-stress por R$4,00. 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 Ó, o porquinho. O cão e o porquinho. Oi. As bonecas princesas também, pra você aí, que vai fazer a pescaria, já pode correr pra comprar. Estão saindo por R$16,75. E tem aqui a Mariá, cantigas de roda. Ô, gente. É que ele não sabe que é microfone, não. Calma! É, vamos lá. Cantigas de roda. É que é o meu, né? Ou é? Cá tendê de lá de Gina, Luanda é meu. Cá tendê lá de Gina. Abença, vovô, proteção pras nossas bandas. Eu via... Tá amarrado. Tá amarrado. Não, deus. Ele lembrou do reverb agora. Ele lembrou do reverb agora que tem na mesa. Vamos lá. Lembrando que além desses itens, Siqueiras, vocês encontram brinquedos. Pra doação também, muita opção legal. Material escolar, decoração, itens pro celular. E lembrando que muitas maquiagens também. Então já aproveita que a gente vende tanto no atacado, quanto no varejo. Dá uma passadinha. A gente também entrega nos portos, na rodoviária. A gente parcela em até seis vezes sem juros. Então já aproveita pra seguir a gente. ImportadorMM.oficial. Ouve-se a gente. A Xangoneca. A Xangoneca. Vai lá que você vai encontrar. Então já aproveita. Viu lá na Rua dos Andradas. Brasil, Zil. Número 200.o no centro. Então, aproveitem. Isso mesmo. Porque esses preços o Marcos tá segurando. Porque além de ser o maio, o maio é um mês especial. Quem ainda dá tempo de comprar pra gente, pra mãe, pra noiva, pra todo mundo, né? Vamos lá. Só pra... Finalizar. Agora, sim. Aê! 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 Viva o jumento! Aê! 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 Muito obrigado, M&M Portadora. E não deixe de seguir. Achadinhos da Aê! Um beijo, viu? Obrigada, Siqueira. Boa noite. Beijo. Deus abençoe. Lá um beijo no Marcos. Pode deixar. Aê! Quebrou, pagou, é. Ô, delegado. Pra ninguém ficar magoado. Vamos fazer só na barba? Na barba, na barba. Vá. Traga aí o verdinho, traga o verdinho. Vá. O verdinho. Vem a cara, delegado. Pronto. E agora ninguém ficar magoado. Eu vou chamar uma matéria. Eu vou chamar... Só quem tá no YouTube vai ver. Eu vou chamar uma reportagem. E nós vamos... Depois vocês vão ver o resultado. Tá bom assim? Olha, cerca de 140 quilos de cocaína foram apreendidos em uma embarcação pesqueira no Rio Solimões. Mayara Rocha Conta. Obrigado, Mayara. Ei! E aí, tem jogo hoje? Tem? Tem, Coringa? Tem? Tem jogo hoje, Coringa? Vem cá, vem cá. Tem futebol hoje? Tem. Cadê o microfone? Oi? Já começou? Já começou. Ei, cadê o bonezinho? Aê! Olha só. Pessoal, hoje tem futebol. Quem joga hoje, Coringa? Já começou já pela Copa Libertadores e pela Sul-Americana, o Palmeiras tá jogando, o Atlético Paranense tá jogando, tá entendendo? Daqui a pouco tem Fortaleza, né? E aposte aí, ó. Um real, a partir de um real, não tem que se bete. A partir de um real só? A partir de um real, é verdade. Mas deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro nosso amigo Alexandre, que já está se recuperando, né? Ele, ele... É... Ah, tempo esgotado! Ah, tempo esgotado! O Alexandre, o nosso Alexandre, ele que nos contratou, que saiu lá de Campina Grande. Ele fez uma cirurgia, nada de grave. Tá bem, né? É... É... E ele já tá bem, a gente tá torcendo que ele volte mais rápido pra casa. Alexandre, muito, muito, muito obrigado pelo que você faz, por esse velho, por esses meninos, né? E também pelo esporte brasileiro. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja de recuperação imediata. Você te recupere muito bem. Mas ele tem boas mãos, né? A família é muito boa, o médico é muito bom. Alexandre, um beijo... Pra você. Bem, então... Cuiabá também tá jogando, tá 1x0 pro Cuiabá. Cuiabá 1x0. É... Quem você falou que ia jogar hoje mesmo? Palmeiras já tá jogando. Palmeiras, qual o placar, Palmeiras? Tá 0x0 ainda, mas eu creio que o Palmeiras vai ganhar de 2x0. Tá confiante demais. Tá confiante demais. Eu tô confiante. Amanhã tem Vasco aqui em Manaus. Amanhã tem Vasco, é verdade. É Vasco e... Vasco e Guarani. E Guarani. É... Aqui na Arena da Amazônia. Isso. Eita! Qual o placar do Vasco? Rapaz, o Vasco tá confiante porque no último jogo do Vasco foi 1x0. Foi surrado, mas foi 1x0. E vai ser 3x0 pro Vascão! E se eu fosse você, eu não perdi. Aposta aí no PixBet. 3x0. Aposta de 15 reais. 15 reais só. Você vai ganhar muito. A partir de 1 real vale, né? A partir de 1 real. A gente tá falando de PixBet Brasil. É verdade. PixBet Brasil. PixBet Brasil. Toca o PixBet, Bocó! PixBet. 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 Aqui o seu palpite. Vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. Acertou, ganhou. Tá todo mundo apostando. Pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. Você recebe na hora. Você pode apostar com apenas 1 real. Com apenas 1 real. No PixBet. Prêmios sensacionais como você nunca viu. PixBet. O melhor site de apostas do Brasil. PixBet. 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 Acesse PixBet.com. Apostou, ganhou. A PixBet pagou. PixBet. Apenas 1 real já dá pra apostar. 1 real. Com 1 real já. 1 real. Só 1 real. 1 real já dá pra apostar. Nenhuma caixinha de apostas faz isso aí. Duvido. No Brasil não tem não. Lembrando que nós somos patrocinados oficialmente pelo PixBet, tá? Oficialmente. Oficialmente. Se alguém disser não. Não, 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 não. A minha barba é homenagem ao PixBet. Verdinha. E é o meu Brasil, nem Arby. PixBet Brasil. A outra música do PixBet, vamos lá? Vamos, vamos. Levanta o astral, lá vem PixBet na área. PixBet acertou, ganhou, sacou. PixBet vai começar o jogo, galera, bebida. De olho no placar, tô mandando a torcida. Muita gente apostando pelo Brasil inteiro. Aqui no PixBet, seu top de vale muito dinheiro. Aposte, vem pro PixBet, não fique de fora. PixBet, acertou, ganhou, você pode sacar na mesma hora. PixBet, no PixBet você pode dar palpite com apenas um real. PixBet é show de bola, é sensacional. PixBet vai, vai. O melhor site de apostas do Brasil, acesse PixBet.com. PixBet Brasil, viu? PixBet Brasil! Não perca tempo. Ele só tem uma dúvida. As pessoas têm dúvidas se é seguro ou não, se queira apostar no PixBet. Marca segura, eu assino embaixo. Eu garanto. Aê! Eu coloco meu nome à disposição. Tá vendo? Pode, ó. Vai por mim. PixBet, não confie em outra, em outros, em outras que a gente... É PixBet. Seguinte, nós vamos... Já endureceu a tinta para a gente... Eu não estou podendo nem falar com ele. Parece que eu estou com cãibra na cara. Olha, espera aí. Parece que eu estou com cãibra. Deixa secar um pouquinho, que eu não queria... Pai, faz o que é. O que é? Como é que é? Mumificou, pô. Hum? Mumificou. Foi grudou. Grudou. Deixa eu terminar, delegado. Fazer o... Mais o que? Não. Em cima. Faça nela hoje. É, já está. Tem muita gente escapando, olha. Escute. É. Mas que da outra vez você sacaneou a gente. Você correu e passou o Lodizio. E eu vou ficar morrendo, né? Não, não vai. E eu tenho... Ai, tome o Lodizio. Tome álcool. É. E eu, olha... Olha, deixa eu terminar só isso aqui. Não, tá bom, por favor. Castiga outra pessoa. Eu nasci para Judas, né? Tac a mulher só. Ó mesmo. Moi. Delegado, deixa eu terminar. Somente... Não, é aqui. O colarim, é? Sim, só isso aqui. E fazendo mais de beijo. Só isso aqui aí. Não, não, eu não vou. Eu não vou. Eu vou ter cuidado. É sério. Vá, pega aí, tá. Pega ali o... O, o, o... Eu vou, eu vou. Lógico. Não vou. Eu não vou dar só espreme para você, não. Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Agora, não olha para trás, tá? Fica assim. Até você ver o resultado, ok? Segura um pouquinho. Lá vai, lá vai. Eu vou fazer... Eu vou fazer... Vai, relaxa. Vamos lá. Tá bom. Eu duvido, não. Não. Escapou. É que eu vou dar distância, vá. Vamos lá. Agora sim. Não vou. Olha. Não vou, não. Tá doido. Olha que coisa mais linda que tá ficando. Gente, pera aí. O teu Blooming Group... O Green... Fica aqui. Agora espera secar. Sente um pouquinho para a gente dar o resultado daqui a pouquinho. Eu vou chamar o Bispo Rodrigues ao vivo. Fique quieto. Rouba o cop. Eu vou chamar o Bispo Rodrigues agora ao vivo. Vai. Bispo Rodrigues. Vai, vai. Vai. Porque Ronda é Révemar, delegado. Eu só andava a pé ou de busão. Mas um belo dia tomei a decisão. Parei de pedir carona e de me atrasar. Comprei a minha moto Ronda Zero na Révemar. Entrada facilitada. Révemar é Ronda. Ronda é Révemar. De acordo com a Secretaria Pública do Amazonas, o número de roubos a residências caiu 32% em Manaus, de janeiro a abril deste ano. A redução foi comparada ao mesmo período de 2021. Maiera Rocha conta. Maiera Rocha conta.